o equipamento e é por aqui ver o que é que seria por aqui ok adianta amigo ok ok olha eu até estou aqui a gravar um momento para recordar depois eu envio-te faz-te chegar o vídeo ou por chat do face ou por e-mail não sei coisa que tu é que sabes só para tu teres uma noção como é que tu estás a chegar por cá ainda assim em barra móvel olha estás a chegar aqui em excelentes condições acredita que sim e também tem aqui um boníssimo equipamento ok está aqui com um boníssimo equipamento não é um equipamento de CVS mas é um equipamento de acamento mas é um equipamento móvel com bastante condições de trabalho ok estamos aqui com condições de trabalho muito boas ok pouco material mas o que está aqui é bom ok adianta ok ok já deu para perceber que sim o teu sinal é 95930 95930 mas o normal é 95 rádio 5 super é o sinal que é o meu amigo Fernando Rosa já vi no Facebook a procurar um amigo ao Fernando Rosa mas é outro é um que eu mas esse não é porque ele é a rádio amador você é da rádio amador não sei que nome é que você tem no Facebook olha Fernando Paula Paula tu percebeste Rosa é Paula Fernando Paula procura é a cidade adolata para ser Sernancelha é conhecê-lo é conhecê-lo é conhecê-lo é conhecê-lo é se tiveres aí Facebook se tiveres aí acesso à internet tenta procurar que eu é olha é é a minha capa a foto de capa no meu Facebook é um Ranger Rover é um Ranger Rover que este ano ok deve-se mexer com facilidade é muito bom